Oi gente, Tia Lucie novamente, vamos trabalhar com formação cidadã. Continuando o nosso assunto que é autoconhecimento e inteligência emocional. Olha só, nós somos seres humanos, nós somos únicos, nós temos habilidades, nós temos poderes que ninguém tem. Então assim, o que eu posso dizer para vocês? Que nós somos humanos, nós somos únicos, nós somos tão diferentes. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, você se conhece bem? Que habilidades é que você possui? O que é que você gosta de fazer? O que é que você não gosta de fazer? Olha só, conhecer a si mesmo é uma tarefa que requer muita reflexão. Então vamos pensar numa casa, como é que ela seria? Ela seria? Ela seria na cidade? Ela seria no campo? Como é que seria essa casa que vocês estão imaginando? Vamos imaginar agora um jardim. Como é que você imagina esse jardim? Será que as suas percepções, elas seriam iguais? Ou elas seriam diferentes das de seus amigos? Galerinha, cada um vê o mundo de um jeito único. Então assim, do jeito que eu pensei na casa, pode não ter sido igual ao seu pensamento. O jeito que eu pensei no jardim, só com flores, cor de rosa ou branca, não foi o jeito que você pensou no seu jardim. Tem gente que pensa em jardim sem flor nenhuma. E quando a gente pensa nisso, que a gente percebe, a gente também percebe a si mesmo, de uma forma pessoal. E a arte, ela tem mostrado diversos autorretratos ao longo de sua história. O autorretrato, ele mostra a visão que o artista tem de si mesmo. E a gente acaba respondendo um pouco a essa pergunta. Quem sou eu? Então assim, nós vamos observar um pouquinho agora nas imagens, como é que esses artistas se representam. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto